Por que que eu tenho que aquecer o manguito? Se eu já tenho o manguito aquecido. Olha meu short. É hoje que eu vou presa. Fiquei sabendo que mais tarde você quer ver o meu jaguncio, é verdade? Eu vou liberar ele pra você ver. Sabe o que quer dizer habeas corpus? Habeas corpus é abrir corpus. Hehehe. Se você liberar o habeas corpus pra mim, precisa nem mostrar o jaguncio. Vou abrir pra você, vai. Pula boy no seu cavalo. Pula cavalo e boy. Essa daqui é a posição do touro mecânico. Ó, fica ligeiro. Quando eu falar, você vai botar. Entendeu? Vou botar. Um, dois, três. Botei. Tá mole. Se você vai me dar cobertura, tem que ser mais firme. Endurece isso aí, pô. Calma, delegado. Eu só atiro com 12 punheteiras. Vai, bora, recruta. Tá fraco, tá fraco, 024. Pede pra sair. Mas eu quero entrar. Seguinte, vou perguntar só uma vez. Vem cá. Cadê o baiano, porra? Cadê o baiano? Morde minha orelha, não. Ai, desculpa. Vai falar não? Vou te botar no saco. Agora que eu não falo mesmo. Música 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 Música